Oi gente, padre gay, eu acho que você já ouviu falar. Idosos, gays, a gente já postou vários aqui no seu bloco social. Mas um ex-padre, idoso, gay, atuando em filmes pornô, eu acho que você ainda não tinha ouvido falar. Vamos lá, o norte-americano Norman Selfie vem ganhando, roubando a cena entre os conservadores. Todo mundo sabe que lá nos Estados Unidos a onda é bem conservadora. E ele, aos 83 anos, acreditei ou não, está atuando em filmes gays para adulto. Norman, quando era jovem, aos 18 anos, entrou para o sacerdócio e se tornou padre. Somente com 10 anos depois ele percebeu que não era a praia dele e abandonou a igreja, se casando então com uma mulher. Pois é, durante 28 anos esse casamento aconteceu naturalmente, até que ele percebeu que estava enganando tanto a igreja quanto a mulher com quem ele morava, com quem ele era casado por 28 anos. Somente em 1997 foi que ele saiu do armário para si mesmo e resolveu atuar, brincar, namorar com homens. E aí, segundo ele, viveu completamente feliz. Mas em 2017, ele foi convidado por um amigo de quarto para atuar em um filme pornô, já com 78 anos de idade. E não parou mais. Foram 5 anos. Segundo ele, em entrevista ao jornal The Sun, ele não pensava que a vida dele fosse se tornar todo esse barulho. E muita gente comentando. Como assim? Um ex-padre, ex-casado com mulher, se assumindo gay aos 60 anos de idade e hoje ainda atuando na indústria de filmes adultos? Pode ou não pode? Bom, segundo Norm, enquanto ele viver, virão muitos filmes por aí. Acreditem ou não, Norm faz filmes adultos hoje e ainda é reverendo. Bom, você acredita? Pois é, hoje, além de filmar conteúdo erótico, Norm atua como reverendo e cobra mais ou menos entre 300 e 1.500 reais para ministrar sessões de intimidade sagrada. Pessoas interessadas em otimizar a vida sexual para se habilitar a este ofício, ele se dedicou por três anos a um estudo intensivo do Tantra. Bom, é misturando Jesus, misturando Tantra, misturando a vida como ela é, que nome é Feliz. Mas eu vou deixar algumas perguntas para você. Você acha que existem outros padres nessa mesma situação? Outros homens casados e muita gente querendo atuar em muitos filmes adultos e não são tão felizes quanto o Norm é hoje? Aos 83 anos, sendo ele mesmo? Quero saber a sua resposta. Curte, comenta, compartilha. Vamos causar um debate aqui no seu bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.